As montanhas, elas encobrem muitos massacres, sobretudo na população negra, nas terras das Minas Gerais. E nós estamos aqui para reivindicar todos os mortos tombados, tá ligado? E eu quero todo o político pendurado no poste, mano. Tá ligado? Foda-se os políticos, mano. Morte! Essa é a desgraça! Ato facultativo! Tchau, mano. Vamos lá, gente! A CIDADE NO BRASIL 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 E aí